Bora! Alô, Galego Arruda! Alô, Vereador Júnior Dantas, esse é 10! Bora balançar! Aquela lá que nós ensaiou ontem! Ah! Essa daí mesmo! Vamos balançar! Alô, Diego Paredão e COJRCD, esse é o Zé Henrique Paredão! Gato bebe leite, meu pai toma chá, roubou só no azeite, E eu não largo uma loura gelada, tem que ser gelada, tem que tá nevada, não pode esfumar, por isso que eu só tomo uma loura gelada, tem que tá nevada, tem que tá gelada, não pode esfumar! Vamos balançar! Vamos balançar! Balazão! Cadê o Black? Basta bebe água, mamãe toma café, roubou, bebe garapa, e eu já tô doidão de tomar mé, é, bebo sem migué, é, bebo sem migué, eu não arredo o pé, por isso que eu tô doidão de tomar mé, é, bebo sem migué, é, bebo sem migué, é, bebo sem migué, é, bebo sem migué, é. Eu não arredo o pé, vamos balançar! Paracis, cadê o Black? Oi, Danilo, paredão! Moça bebe água, mamãe toma café, roubou, bebe garapa, e eu já tô doidão de tomar mé, é, bebo sem migué, é, bebo sem migué, é, bebo sem migué, eu não arredo o pé, Por isso que eu tô doido e tomo amé É, bebo sem migué É, bebo sem migué Eu não arredo o pé Tu bebe leite Meu pai toma chá Vou, vou só no azeite E eu não largo uma loura gelada Tem que tá nevada Tem que tá gelada Não pode esfumar Por isso que eu sou doido por um lar Ah, ah, tem que tá gelada Tem que tá nevada Não pode esfumar Vamos balançar Olha, deixa eu mandar uma alusão aqui Vereador Júnior Dantas Esse é 10 Prefeitura Municipal de Ricó Prefeito Marcos Nunes Vice Charles Peixoto Deputado Estadual Neto Nunes